Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos as notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Eu já dou início a esse vídeo te contando que Atlético Mineiro entra na briga com outro clube brasileiro para repatriar zagueiro. Agora sem clube e livre no mercado desde que deixou o time do Métis, da França, o zagueiro Gemerson pode retornar ao futebol brasileiro. É isso mesmo, de acordo com a rádio Itatiaia, o zagueiro está na mira do Atlético Mineiro de Turco Mohamed e também do Botafogo do português Luiz Castro para o restante da temporada de 2022. O jogador é formado pelas categorias de base da equipe mineira, o que é visto como um ponto positivo pela diretoria para assinatura de vínculo. Ele está sem time desde abril, algo que também facilita as negociações. O clube carioca já realizou uma sondagem pela situação de Gemerson, porém não há propostas oficiais até o momento. O zagueiro faz parte do projeto de reformulação do Botafogo e é um dos nomes que mais agrada a diretoria para a posição. Sua última passagem pelo Brasil foi no Corinthians, durante dois anos. Ele atuou em 21 jogos e marcou três gols durante a passagem pelo Clube Paulista. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.